Seu amor ainda é tudo Pois é, além de eu estar romântico hoje, eu gosto dessa melô da cirurgia plástica Né, que é, ah, minha cara, mudei minha cara, né Eu gosto dessa música, eu vou votar no número 2 2, na opinião do Renato Lombardi, você de novo, Lombardi Para tingir seus cabelos, tablete Santo Antônio Com tablete Santo Antônio, você terá um tingimento de qualidade, durabilidade e preço incomparável Tablete Santo Antônio Sérgio Malandro, número 1 ou número 2, Sérgio Malandro Oh, meu Silvinho bacana, me lembra até uma perereca Oh, meu Silvinho bacana, com essa cara de jeca Olhava pra ela no céu, lembrava da minha boneca Oh, meu Silvinho bacana, com essa cara de jeca Vem meu patrão, vem de mim Meu Silvinho bacana, tem cara de meleca mesmo Mas Sérgio Malandro, número 1 ou número 2, Sérgio Malandro